E aí galera ó Olha já tem uma aqui ó, tá vendo? Tem essa aqui e tem outra lá em cima lá ó Ó a firminha dela ali ó O firminha baixando o galalago lá galera Ó o Braddock chamando pra briga Ó a outra preta aqui galera ó Tem várias coleiras aí galera Ó Chamando pra briga aí ó Ó a outra preta aqui galera ó Tô sem rama Ó Brigando aí galera Tchau 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 O que é isso aí, galera? Olha a fibra de sacoleira, galera, olha isso, olha isso, galera, o protocolo andando na cara aí, ó, olha isso, galera, essas imagens aqui você só encontra aqui, galera, olha a distância, galera, você é doido, hein? Olha isso aí, galera, ó. Top, galera, top. Puxada com a fêmea aí, hein? Show de bola. Puxada com a fêmea. 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 Olha isso aí, galera. Olha isso, mano. Show de bola, né? Top, né, galera? Topzera, topzera. Puxada com a fêmea. É isso aí, galera. Puxada com a fêmea. Puxada com a fêmea. Puxada com a fêmea. Puxada com a fêmea.